Hoje você vai descobrir tudo sobre o mais novo controlador da Pioneer DJ DDJ-FLX6. Vem com o Pro! Eis que estamos aqui com o novo controlador da Pioneer DJ DDJ-FLX6. Ele é um controlador muito legal e o primeiro papo bem importante que a gente tem que ter aqui é que o seguinte, ele é intermediário entre a DDJ-400 e a DDJ-800. Então, se você está em dúvida, qual que eu vou comprar? Se você quer investir um pouco a mais, o DDJ-FLX6, sem sombra de dúvidas, é um ótimo investimento. Ele é mais barato que a DDJ-800 e DDJ-1000 e ele também é um controlador que tem 4 canais. E isso é muito legal, né? DDJ-400, 2 canais. Se você está buscando aí um equipamento para praticar coisas criativas e ir a fundo na discotecagem, com certeza é uma ótima opção. Então, ele tem 4 canais. Cada um dos 4 canais tem aqui o controle de ganho, o equalizador, o filtro. Ele é um novo formato, um novo padrão, um layout mais parecido com o que a gente tem nos clubs. Outro ponto positivo muito legal desse equipamento, que a galera que faz scratch gosta muito, é que o jog dele é do tamanho do jog do CDJ. É isso mesmo, a sensibilidade do jog melhorou muito. E agora nós temos também a marcação aqui no display, certo? E essa marcação ajuda muito, principalmente, quem vai fazer scratch. Porque aí não precisa ficar olhando para a tela do computador, né? Ou criar uma marcação igual é no disco. Nós temos a marcação do ponto da música, né? Agulha andando lá, assim como nós temos nos equipamentos, nos CDJs. Então, com certeza, está aí alguns pontos já bem interessantes de você, né? Pensar, pô, DDJ-400, DDJ-1000, o que eu vou comprar? Esse, com certeza, é um ótimo investimento. E o jog, ele realmente ficou muito melhor. Outro recurso bem legal que surgiu aqui, principalmente para quem faz scratch performance, é o dual deck. Isso significa que se eu segurar o shift e apertar o botão do deck aqui, agora esse lado vai manipular dois decks ao mesmo tempo. Eu vou manipular o deck 1 e 3 juntos. Assim como você pode ver na tela. Então, eu tenho dois decks tocando juntos. E se eu fizer um scratch, se eu jogar... Enfim, tudo o que eu fizer nos dois vai acontecer juntos, certo? Se eu fechar um loop também, vai loopar. Esse é um recurso bem legal, novo que surgiu. Principalmente para quem vai fazer scratch performance. Imagina que você pode ter uma música aberta de dois canais ali. Você pode ter o instrumental e o vocal num deck. E aí você liga a função dual. Quando você faz o scratch, você vai ter o scratch, o loop, tudo manipulando junto em dois decks. Muito da hora. Outro recurso bem legal que nós temos aqui é o sample scratch. É um banco de scratch com vários pads que podem receber os seus samples, que você costuma usar para fazer scratch, para você manipular e acessar eles de forma fácil. Então, você está lá tocando a música e quer fazer o scratch, você já carrega o teu sample favorito para fazer o scratch. Eu seguro o shift e venho aqui no sampler. Agora eu acesso os oito pads que vão carregar os samples do scratch. Se eu selecionar o canal 2, perceba aqui na tela que automaticamente já carregou no deck esse sample. Se eu selecionar o 1, pum, já veio o meu outro banco de scratch. O meu outro scratch que estava ali preparado. E realmente, a sensibilidade, como eu falei, é muito boa. Não, ainda não sou craque no scratch, mas estou treinando um pouquinho porque é muito divertido. Mas, sample scratch, então, é um recurso novo muito legal que está disponível aqui neste equipamento. Nós temos também o jog cutter. Para que serve? Para você fazer o cut automático para o scratch. Isso significa que você não precisa manipular o crossfader. Ele tem uma espécie de efeito transformer, que quando eu ativo o jog cutter aqui, perceba que, quando eu manipulo o jog, ele faz o cut automático para mim. É para preguiçoso fazer scratch, mas claro que você consegue chegar nos resultados bem legais. São recursos tecnológicos incorporados nas coisas clássicas da discotecagem. No caso, o scratch, né? Agora nós já tínhamos o transformer, agora tem o jog cutter aqui, que está bem simples de você acessar e já poder manipular o jog e fazer o seu scratch. Para eu acessar a função vinil, eu aperto o shift e aí eu ligo e desligo a função vinil, que está aqui no mesmo botão. É um botão de segunda função, certo? Os bit effects, eles ganharam novos botões. É um jeito novo de ligar e escolher o efeito. Perceba que nós temos as duas unidades de efeito aqui, FX1 e FX2, que aqui na tela são as nossas duas unidades, ó. Os da esquerda, FX1, FX2, os da direita. Você já deixa programadas as suas configurações aqui e aí você pode acessar um desses efeitos por vez. Logo abaixo, você escolhe em qual canal você quer aplicar o efeito e nós temos aqui, claro, o bit, que é para você escolher, né, qual que é o padrão de tempo que aquele efeito vai utilizar. Então, no caso aqui no display, agora está em meio, 3 quartos, por aí. E uma coisa bem legal que eu sempre digo para os meus alunos é que se você toca com um controlador, DDJ, ou no caso FLX6, A400, etc., você tem uma gama de efeitos disponíveis aqui, né? Olha só a nossa lista, tem até mais efeitos que no mixer. Então, não tem aquela desculpinha, Ah, no controlador eu não consigo treinar o efeito. Isso é papio para boi dormir. Você, com um controlador que nem esse, consegue treinar igual gente grande. Você vai chegar na balada e vai conseguir se dar bem com o equipamento que tem lá, porque os efeitos, né, que estão aqui no Rekordbox, grande parte deles também está lá no mixer. E é o padrão Pioneer DJ. Então, você já, né, conhece o efeito, não vai chegar na balada e ficar meio, né, sem saber o que fazer. Outro detalhe bem importante desse controlador, que eu ainda não falei, é que ele suporta tanto o Rekordbox como o Serato, certo? Isso já vem nativo. Plugou no Serato, vai funcionar. Plugou no Rekordbox, vai funcionar. Muito bom também. Chegamos então a um grande diferencial desse equipamento, que é uma nova parada que a Pioneer inseriu aqui, que é um macroefex chamado MergeFX. Esse MergeFX, ele é um recurso que ele serve para você fazer transições de gêneros e mixagens criativas. Ele é um combo de efeitos. E vocês sabem que o J.B. gosta de um efeitinho, né? E no caso do MergeFX, é um kit de efeitos. Nós já temos aqui quatro pré-configurações. E como que ele funciona? Vamos ver aqui na tela do Rekordbox. Perceba que eu tenho aqui, ó, MergeFX. Aqui eu escolho em qual canal eu quero aplicar o MergeFX do lado esquerdo. E aqui, claro, tem os quatro MergeFX. Se eu quiser configurar o MergeFX do canal 2, em qual canal ele vai, eu poderia escolher por aqui. E no canto direito nós temos as configurações do MergeFX. Antes de apresentar eles, ó, eu vou mostrar para vocês entenderem o que é o tal do MergeFX. Então nós temos aqui alguns estágios, certo? Então, quando eu clico uma vez, ele vai acionar o MergeFX. E aí, depois que eu acionei o MergeFX, perceba que agora tem o Snare tocando, né? Porque aqui, no nosso primeiro Build-Up, tem um Build-Up Sample, que é o Repeat Snare. Quando eu vou girando para a esquerda, ó, ele vai aumentando, né? Como se fosse criando o Build-Up, ele vai fechando o tamanho do Loop, né? Diminuindo. E aí, quando eu aperto nele, ele pausa a música. E ainda, no caso agora, ó, tem um ReleaseFX, que aqui foi um Impact Snare. Isso tudo é configurável, certo? Eu já vou mostrar na atividade, mas vamos entender aqui na tela um pouco como que funciona, ó. Nós já temos alguns presets, Snare Riser, Roll Riser, Jet Riser, Space Riser, Filter Drop, Space Drop, Zip Drop e Echo Drop. Esses são as pré-configurações do efeito. Então nós temos aqui o Build-Up FX, que é o efeito que vai ser utilizado para o Build-Up. No caso aqui está o Filter Echo, então vai ter um filtro com Echo. Quando você girar o Merge FX, vai agir um filtro e um Echo. Nesse Filter Echo, é um Low Pass que age. Então, conforme você gira o botão depois que você aciona o efeito, vai ter o filtro e vai ter um Echo, certo? E o filtro vai se mexendo, obviamente. E ao mesmo tempo disso, vai repetir o sample do Snare para fazer o... E aí, quando você pressiona para desligá-lo, ele vai jogar o sample, que é o Impact Snare, que é o efeito que está aqui agora. Eu também poderia escolher um efeito para o Drop. Então, no caso, tem todas essas configurações para você poder manipular e fazer transições de gênero. Isso é um efeito novo, um combo de efeitos. Vamos ouvir uma vez, depois eu explico um pouco mais como que isso funciona. Então, perceba que eu tenho uma música aqui agora e eu vou fazer uma transição de BPM para uma música que o BPM é bem mais baixo. Eu estou com a música do BPM mais baixo aqui no lado direito e no lado esquerdo eu estou com a música principal. Agora, se liga o que vai acontecer. E aí, eu fiz a transição de BPM para o outro lado, com uma música do BPM diferente. Eu vou usar o mesmo efeito para retornar, para você sentir um pouco como que é. Vou deixar rolar um pouco essa só para você sentir. Na real, eu vou usar o segundo efeito para você já sentir o segundo Merge FX. Vamos ver aqui o que é o segundo Merge FX. Então, o segundo Merge FX, nós temos o Space Up, o Space Riser. Ele vai vir um Synth, esse Modules LFO Up só. E aí, no Release FX, vai ter um Up Echo Out. Então, se liga. Quando eu apertar o botão, daí ele vai fazer a saída. Vamos ver agora o terceiro Merge FX. Perceba que quando eu aperto, daí, né? O primeiro a pressionada, liga o efeito. Eu vou girando o botão, ele vai alterando os parâmetros do efeito para criar o build-up. Quando eu aperto de novo, ele para a música e daí solta o Release FX, que é um sample que você coloca ali. Já tem os nativos, né? Os que vêm com ele, mas você poderia configurar também. Então, bem legal esse novo recurso. Vamos ouvir o quarto aqui. E esse tem o Drop FX. Vocês viram que o Drop FX é um sample que parece o som de um backspin. No caso, no Merge FX 4, é isso que nós temos aqui. É claro que nós podemos configurar isso. Eu vou, né? Estou estudando, já testei, já dei uma boa fuçada, mas eu estou me dedicando para trazer mais conteúdo específico sobre isso. Então, em breve, nós vamos ter um vídeo no canal aí, só mostrando isso. Mas antes, eu vou realizar mais uma mixagem legal aqui, para você entender mais um pouquinho, né? Dar mais aquele gostinho do que é esse tal Merge FX. Muito interessante, né? Então o Merge Effects é para você fazer essas transições criativas entre gêneros principalmente. Se você ficou interessado nisso, fica atento ao canal do JBoo, né? Porque em breve vai ter mais tutorial direcionado mostrando formas de utilizar o Merge Effects. Aqui nós temos os clássicos botões de Hot Cue, Pad Effects, Beat Jump, o Sampler clássico e os que já tinham antes também, se eu apertar o Shift, o Keyboard, Key Shift e o Beat Loop. Falando um pouco sobre as entradas e saídas. Nós temos aqui atrás uma entrada de microfone com controle de volume e as saídas, elas são em RCA e nós temos aqui atrás o Buff e o Master. Então você tem duas saídas, né? Se você quiser ligar dois sistemas de som, você pode ligar o Master e o Retorno e o botão de controle do volume está aqui em cima, ó. O Master e o Buff Monitor, certo? Então nós temos aí duas saídas de áudio independentes para você poder controlar o áudio, né? Dessas duas saídas independentes. As minhas impressões finais desse equipamento são, ele é um ótimo equipamento, muito superior a DDJ-400, o jog é muito incrível, ele realmente teve uma mega melhora pelo tamanho dele e tal, ficou muito mais gostoso de manipular, tanto para fazer scratch quanto para você fazer o beatmatch. Então, se você quer praticar o beatmatch aqui, também vai conseguir de um jeito bem melhor. Outra coisa que realmente para mim foi muito legal, MergeFX, eu adorei, eu vou explorar mais para buscar entender detalhes de onde, qual música. O truque para esse tipo de efeito é que assim, você está lá tocando em eventos, por exemplo, quem toca em eventos é perfeito, às vezes você não consegue fazer a saída de uma música para outra. Com MergeFX, facilitou, trocar gêneros, mudar BPM, então com certeza é um ótimo investimento. Assim, aquela história, né? Entre uma DDJ-400 e essa, essa aqui com certeza. Entre uma DDJ-800 e essa, a DDJ-800 é mais cara que ela. Eu, particularmente, ainda prefiro a FLX-6 do que uma DDJ-800. Claro que se for uma DDJ-1000, aí eu fico meio naquela dúvida muito cruel, para qual das duas eu vou. Porque a DDJ-1000, ela é um pouco mais poçante ainda, né? Que essa aqui. Um pouco mais poçante, eu me refiro, né? Ela tem o padrão de efeitos mais parecido com o outro, né? Algumas conexões diferentes, né? Não tem esse jogzão top que nem essa, né? Mas aí eu fico, você fica aí a teu critério em qual escolha você faz, né? Mas sim, é um equipamento muito incrível. Deixa nos comentários aí o que você achou. A Pioneer DJ tá lançando diversos equipamentos. E, meu, isso aqui é um ótimo equipamento a um preço muito mais baixo do que um CDJ e um mixer. E você tem quatro decks e é mais barato que a DDJ-1000. Então, sem sombra de dúvidas, você vai adorar. E lembrando que o J-Boo tem um curso de DJ avançado, pra você que quer evoluir na discotecagem. São mais de 20 horas de aula. O curso fala sobre conexões, equipamentos, record box. Tem bônus que eu falo sobre você se entender como artista, você conseguir aprender a se comunicar, a tua postura. Então, assim, é um curso muito completo. Tá na descrição do link, você pode comprar agora mesmo, se quiser. E esse curso realmente tem mudado a vida aí de muitos DJs. Tenho recebido diversos depoimentos da galera que tem sido transformada pelo curso. Então, não perde tempo. Na descrição do vídeo tem também meus outros cursos, ebooks, grupo do Telegram e muita informação bacana pra você. Não esquece de seguir o J-Boo lá no Instagram. E tamo junto. Até o próximo, valeu? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma